Não, tá bom, já tá bom, vamos matar o goleiro Ela abre as bordas Tá bom, ela abre as bordas, mano Tá bom assim, não tem nada Tá bom assim Tá bom assim Tá bom assim Tá bom aqui Tá brilhinho Só um chute, pô Não, mas ele não jogou ainda Não, ele não jogou não Tá nem rindo, hein Tira desde, pô, tira desde, tira desde A gente arra na marra, pô Tira desde e já era É, sério? Sério Por que eu quero botar esse negócio aqui? Eu quero botar o tamanho do cabelo Tá, mas já vai, já vai Já vai Não, mas os caras se marcaram Eu quero fazer mais cabelo Só porque eu quero fazer Mas hoje, não, nunca, não dá pra ver muito não O cabelo é pouco, não pega muito E aí, sete horas já E aí, sete horas já E aí, que ganho o tamanho E aí, entra em casa já E aí, já E aí, já Dá pra... Dá pra... Dá pra... Acheco, acheco... Uou, eu vou dar Acheco, 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 acheco E aí, gente E aí, o gordo E aí, acheco, acheco E aí, acheco E aí, acheco Eu estou aqui o projeto da área não é... Então é quatro é cinco. Porque tem que ter duas kota. E難o é, você está aqui. Em casa, a minha pessoa está aqui no final. E aí você está lá. Você está lá no balão, eu não sei. Só que ela tem mais que fazer daqui. Eu não vou falar comigo. Não, não. Você não tem que fazer isso aí? Você está lá no balão, eu não vou falar. Você está lá no balão. A bota aí. Fez? Aqui está lá no balão! Rolou com o bicho 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 Rolou 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 Rolou